Estamos de volta trazendo agora as últimas e principais informações e notícias que repercutem nessas últimas horas do dia de hoje. Chega a gente notícia devastadora, notícia que entristece, já que tragédia acaba de ser confirmada. Em que lamentavelmente galera, dezenas de pessoas tiveram suas mortes confirmadas, deixando muitas famílias em tristeza e choro. Já que perderam seus entes queridos, notícia confirmada pela apresentadora Ana Paula Araújo, que ao vivo anunciou e trouxe detalhes de mais essa tragédia que abala e que entristece o dia de hoje. Já já eu te trago todos os detalhes dessa triste notícia. Chega também informações que envolvem a apresentadora Sônia Abrão, atual comandante do programa A Tarde é Sua, exibido na RedeTV. Notícia galera que vem aí dividindo opiniões. Aliás, pergunto pra você, o que você acha de Sônia Abrão? Costuma assistir aos seus programas? Conte aqui pra gente nos comentários. E ainda informações nada boa a respeito e que atinge diretamente o cantor Sidney Magal. Artista muito querido que ao longo de sua trajetória, brilhou com suas músicas cativantes e de sucesso. Em instantes, todos os detalhes dessas informações que acabam sendo confirmadas. Mas antes de mais detalhes dessas informações, vou pedir pra você, se for novo aqui no Click News, que se inscreva em nosso canal. Ativando também o sininho das notificações pra receber sempre, em primeira mão, os novos vídeos. E vamos ao que interessa! Pois bem galera, a gente sabe que a Sônia Abrão é conhecida principalmente por sua franqueza e sinceridade ao expressar suas opiniões sem hesitar. Abordando assuntos controversos ou polêmicos, já que ela não tem costume de ter papas na língua. Comentando sobre diversos temas e diversas celebridades. Sua abordagem é bastante franca e sem filtros, muitas vezes gera debates acalorados e repercussões nas redes sociais. E dessa vez, gente, ela acabou aí causando revolta em ninguém mais, ninguém menos do que a cantora Juju Toddynho. Conhecida por seu hit, que tiro foi esse? E sua participação no popular reality show A Fazenda, Juju, em contrapartida também, não costuma se esquivar de uma polêmica. E aí gente, Juju Toddynho, a gente sabe que tá aí no centro de uma polêmica. Após surgir, né, informações que davam conta que ela teria perdido o contrato com uma marca famosa de cosméticos. E que teria sido substituída pela Ivete Sangalo. Boatos surgiram de que essa perda deste contrato foi supostamente atribuída aos seus recentes posicionamentos. Que aparentemente não teriam agradado essa marca de cosméticos. Mas Juju já teria chegado a afirmar que o contrato seria de realmente finalizado em dezembro. Mas essa situação acabou chamando a atenção de Sônia Abrão. E durante o seu programa, ela decidiu falar o que pensa sobre esse assunto. Gerando aí, né pessoal, bastante revolta em Juju Toddynho. Olha só o que ela disse, abre aspas. Ela compra muita briga, ela vem com opiniões que nesse momento, Juju, são muito equivocadas. Muito lamentáveis, não dá pra gente concordar. Por mais que a gente goste de você, então dá uma reconsiderada, dá uma acalmada, volta zerada. E dá um reset aí. Depois você começa com sua música, com sua arte, ficou em segundo plano. Porque sua personalidade é forte. Concordar, passar a mão na cabeça nesse momento, não dá. Por mais que a gente te queira bem. Falou Sônia Abrão durante o seu programa. Mas essas palavras de conselho, gente, no entanto, não foram recebidas. Não foram bem recebidas por Juju. Em uma resposta incisiva nas redes sociais, Juju deixou claro que não estava a galera interessada nos conselhos de Sônia Abrão. Olha só o que ela disse, abre aspas. Guarda o conselho pra você e sua vida. Deixa que eu conduzo a minha. Não quero conselho de quem não tem moral pra nada. Ninguém tem que dar lição de moral pra ninguém. Cada um tem que cuidar da sua vida. Cada um faz seu trabalho. Eu não pedi e nem quero. Não quero nada de ninguém. Falou Juju Atordinho em suas redes sociais. Essa troca, gente, de farpas entre essas duas personalidades, claro, tá gerando aí atenção e debate nas redes sociais. Onde, né, muitos tá aí apoiando as palavras de Sônia Abrão. Em contrapartida, muitos internautas vêm aí saindo em defesa de Juju Atordinho. Mas e você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E notícia, gente, nada boa que chega pro lado do cantor Sidney Magal, um nome que ecoa na memória de muitos brasileiros como um dos principais exponentes da música popular brasileira, especialmente nos anos 80 e 90. E ficou conhecido por seus grandes sucessos, sendo uma figura carismática e talentosa no cenário musical. No entanto, pessoal, sua vida pessoal e financeira tem sido marcada por altas, altos e baixos. E um dos capítulos mais dramáticos dessa história é, gente, a perda de sua mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo informações que chegam, galera, após quase três décadas de batalhas judiciais, Sidney Magal acabou perdendo sua luxuosa residência, que acabou sendo leiloada por um valor que mal ultrapassou os dois milhões de reais. E essa condenação judicial tem raízes em um trágico incidente ocorrido em 94, envolvendo o entregador de jornais José Alberto de Souza, que na época pessoal, pra quem não sabe, acabou sendo brutalmente atacado por dois cães de Sidney Magal, um pastor alemão e um São Bernardos, em frente à casa do artista. E o ataque foi tão violento que José sofreu lesões graves na perna. E em uma tentativa de se proteger, acabou se jogando em um canal de esgoto. E aí ele acabou enfrentando infecções recorrentes decorrentes da lesão. E aí, pessoal, segundo o portal de notícias Terra, após um ano de todo esse ocorrido, a justiça acabou determinando que Sidney pagasse 30 salários mínimos, como indenização, mas esse valor não foi quitado pelo artista na ocasião. E aí, pessoal, com essa dívida pendente, a mansão acabou sendo colocada pra leilão por 5 milhões. E aí, segundo informações divulgadas pelo jornalista Lobianco, o imóvel acabou sendo arrematado por cerca de 2 milhões, já que sua residência foi oficialmente vendida pra um novo proprietário. De acordo, né, pessoal, com o jornalista Lobianco. E a última notícia que chega, gente, é bastante triste, já que, lamentavelmente, mais uma tragédia acabou sendo confirmada agora há pouco. A informação, gente, dá conta que dezenas de pessoas, infelizmente, perderam as suas vidas após uma tragédia acabar acontecendo. Informação que, inclusive, foi confirmada por meio da apresentadora e jornalista Ana Paula Araújo, que, ao vivo, gente bastante entristecida, confirmou que, ao menos, 64 pessoas tiveram suas vidas interrompidas. Após uma enchente repentina, a força das águas arrastou carros, transformou ruas de vilarejos em rios, interrompendo linhas ferroviárias e rodovias. Enchente provocada por fortes chuvas, por chuvas torrenciais, que acabaram atingindo a região afetada. Ana Paula confirmou que essa tragédia acabou acontecendo em Valência, na Espanha. E é, de fato, um momento muito difícil para todos os afetados por essa catástrofe. Muito triste, né, pessoal?